Música Matheus Anjos, meu companheiro da equipe da PC Matheus, queria que antes de tudo você fizesse uma cronologia dessa sua situação Já são mais de dois meses que você está de fora tentando voltar Já foram feitas duas tentativas e acabou que não deu certo Mas agora parece que realmente vai Queria que você falasse no começo o que aconteceu Desde a sua primeira lesão naquela partida contra o Fortaleza para cá E se agora você realmente está 100% para voltar? Primeiramente, boa tarde Muito feliz de estar de volta, vivenciando essa rotina Então, infelizmente, depois do jogo contra o Fortaleza Na semana do treinamento eu tive uma lesão Ela não lembro exatamente quantos centímetros foi Mas era uma lesão difícil de ser tratada Tinha que ter muito cuidado Infelizmente, na minha volta Depois de um tempo tratando, fazendo todo o procedimento Na minha volta eu acabei sentindo no mesmo local Uma dor aguda Foi feito outro exame e deu que ainda estava aberto E por isso a gente teve que voltar a estacar zero Dar outro passo para trás E pela importância que era o jogo na Copa do Brasil Eu mesmo me prontifiquei de querer estar lá De querer tentar jogar, entendeu? Mas, infelizmente, não foi possível Acabei perdendo mais alguns jogos Foi bem difícil ficar esse tempo todo parado Com o tanto de jogo Três jogos na semana praticamente Acaba perdendo muito jogo Jogos decisivos Então, daí foi feito outro exame Depois que eu fui para a Tum Tum Tive a rescindiva, né? E acabou abrindo de novo E pelo fato de ter a rescindiva O pessoal da fisioterapia, o doutor Sabe explicar um pouco melhor que eu Mas acredito que a cicatrização Acaba demorando um pouco mais que o normal Então, a gente teve que ter um cuidado maior Agora nessa volta Aí, se eu não me engano Há duas semanas atrás Eu cheguei a voltar a treinar Estava me sentindo bem Só que foi feito outro exame Deu que ainda estava um pouco aberta essa lesão Então, para não correr o risco de voltar Essa estaca zero de novo Eu tive que dar um passinho para trás de novo Foi bem difícil Tive que dar espaço para trás de novo Esperar essas duas semanas Comecei a fazer câmera hiperbárica também Que acelera essa cicatrização E agora estou bem Estou sem dor Acredito que agora está 100% cicatrizado E agora é isso Voltar, pegar o ritmo de treino, de jogo Para poder ajudar o time O Matheus, durante todo esse período O que mais se presenciou em toda essa situação Foi, obviamente, a ansiedade do torcedor E eu queria saber de você Partindo de você A sua ansiedade, né De poder estar contribuindo junto ao ABC Você até citou agora há pouco Que no jogo da Copa do Brasil Você se prontificou Estar presente nessa partida Partindo de você Bateu um pouco da ansiedade De poder querer contribuir o ponto antes Mas esses processos aí Você acabou tendo que respeitar? Sim, então, acho que foi um pouco de tudo, né Acho que eu estava ansioso para voltar O clube, a torcida, todo mundo Porque eu estava bem Me sentindo bem, jogando, né Ajudando o time Então acho que foi um pouco de tudo, assim Que juntou, assim E fez com que essa ansiedade Resultasse no que aconteceu Mas Tirando a parte boa disso Se é que teve parte boa Foi a intenção A intenção que eu tive de querer voltar De querer ajudar Mas Foi mais um aprendizado Mas já foi Não adianta ficar se lamentando agora Já foi Perdi alguns jogos Mas agora Estou de volta Para ajudar o time Bom, Matheus Em algum momento Você acha que Da sua parte Da parte do clube Houve uma tentativa De acelerar o processo Até por essa questão da ansiedade Que já foi agora pouco? Não Acho que não teve Essa não De querer acelerar Eu acho que Como clinicamente Às vezes eu estava me sentindo bem A gente tentava Dar um passo a mais Entendeu? Mas como o músculo Era um lugar chato Então acabou tendo que dar Passo para trás Eu acho que foi Foi nesse sentido Partiu de você também, Matheus Respeitar também Esse processo de recuperação De chegar ao ponto De, por exemplo Complicar ao departamento médico A fisioterapia Diz Não, eu quero me sentir 5% Para não poder Voltar a contribuir Dentro de campo Sim Desde que eu tive A rescindiva Eu comuniquei eles Que eu acho que Daí a gente tinha que Mesmo eu tendo ansioso Eu tinha que respeitar O tempo Fazendo tratamento ali Respeitar o tempo Para não ter isso De voltar meia boca Voltar Com risco De machucar de novo Então acho que foi isso Matheus, e agora você se sente Já à disposição Ápito 100% apto Para, por exemplo Começar a partir de quinta-feira Como titular Se assim for o desejo Do técnico Fernando Maquio Minha vontade é Voltar a jogar o quanto antes De titular Seja no banco Acredito que pelo tempo Que eu fiquei muito tempo fora Talvez seja Fazer alguns minutos Mas eu já Ele sabe da minha vontade Que se precisar Eu começo jogando também Vou dar o meu melhor Meu máximo E a gente sabe Quando fica muito tempo fora Acaba demorando Não muito Mas perde um pouco O ritmo de jogo E isso só Só adquirir jogando Então Já falei para ele Estou à disposição E Seja que Deus quiser E agora Durante todo esse período Você ficou de fora De jogos importantes Na Copa do Nordeste Você chegou na semifinal Agora a Copa do Brasil Tendo a oportunidade De você jogar na quinta-feira E o início do Campeonato Brasileiro Da Série B Que não está sendo muito positivo Para o ABC Ficou ao clube De fora Como é que você tem observado O desempenho do elenco Nessas competições? Cara Eu acho que o nosso grupo É qualificado sim Já vem muita gente Duvidando do grupo A gente mostrou em muitos jogos A nossa força E cara Eu acho que o nosso grupo Completo Assim A gente vai brigar Por coisas grandes Assim como a gente Já brigou Passamos de fase E eliminamos o grande time Acredito que Até na Copa do Nordeste Se não tivessem lesões Não só a minha Acho que o nosso grupo Tinha totais condições De ser campeão Até contra o Grêmio O primeiro jogo Podia ter sido diferente Mas como eu falei Agora é buscar A gente tem totais condições De lá Vai ser um jogo muito difícil Um adversário de Série A Muito difícil Muito investimento Mas a gente tem totais condições De chegar lá Fazer um grande jogo Pensar primeiro No primeiro gol Pra daí fazer o segundo E vamos ver no que dá Mas a gente tem Com esse pensamento De ganhar o jogo